O mar está vazio, o mar está sujo, o mar está quente, o mar está a arder. Estes fogos debaixo da água também destroem os habitats principais. É preciso as pessoas terem conhecimento, saber as causas e dar conhecimento às pessoas de que realmente é preciso mudar. Vai haver mais plástico no oceano que peixe. O que é que as crianças que hoje são crianças vão comer? Eu vou comer plástico. O que é oceano que não se vê os oceanos como uma vítima. A nossa missão é a alteração de comportamentos. Eu acredito que nós conseguimos envolver as pessoas. E para mim foi muito natural procurar outras mulheres para um projeto que leve a mudar as pessoas, que leve a mudar os seus comportamentos e que tem que falar ao coração das pessoas. Oceano ecosystems impactam todos os aspectos de toda a vida. De la água que breathem, ao o rádio que desvam. O que o seu corpo é um aspecto importante para o nosso lutador contra o changeão. O instrumento de conservação, como o marido de segurança, funciona. Porque eles ajudam a reduzir o multidão de estressores que actem na oceano todos os dias. O meu nome é Sandra Lázaro, a minha profissão é pescadora. Quando venho aqui eu respiro este ar, como vocês estão aqui, e isto enche-me o ego. As pradarias de ervas marinhas são importantes. Todas as espécies procuram as ervas, uns para se reproduzir, outros para se esconderem. Só que elas fazem coisas que, além daquelas que nós sabemos que elas fazem, que são importantes. Tal como a captação do dióxido de carbono. As flores de ervas marinhas se juntam com a vida. Eles também criam grandes quantidades de carbono. E essas são as duas questões. Restorando a biodiversidade para os oceanos e burrando carbono em uma escala global. O oceano é a fonte da vida do planeta. A Austrália está envolvido por água, rio e diversos ecossistemas ricos com vida. A sustentação e cuidar da nossa oceano está no coração da cultura da Austrália e nos conecta com nossos neighbors regionais. O oceano é uma fonte inagotável de oportunidades. Se sabemos manejar adecuadamente a pesca e conservar o oceano também a nível de ecossistema. Este é o sentido para México de ter este programa para uma economia oceânica sostenível. Lograr ter um balance entre o aprovechamento e a explotação dos recursos pesqueros que beneficia as comunidades pesqueras. E, por outro lado, garantizar que o equilíbrio ecológico do mar se mantém para as futuras generações. Nós começamos este ano, aqui na Namibia, nas watersas do Menguele Curran, cerca de 10 milhão de fora do aqui. Estas estes 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 novas de nutrientes do mundo e, assim, apresentam perfectas condições para crescer. Minha equipe e eu compartilhamos um grande optimismo em humanidade. Human história é full de histórias de extraordinária inovation e enfrentam vastos desafios. É hora de colocar essa ingenuidade para trabalharmos para nossa planta. O mundo precisa mais de luzes de inspiração para que as pessoas não deixam aceitar a negócios como usual, como inevitável, e estão tendo coragem e apoio em seus efforts para construir um mundo em que as pessoas e a natureza thrive together. Obrigado. 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 Obrigado.